Oi pessoal, na nossa aula de hoje eu queria trabalhar um texto do Walter Benjamin, que é um dos textos mais importantes que ele vai escrever, que vai influenciar o nosso entendimento da filosofia e da sociologia, posteriormente. Esse texto é muito importante, ele influencia um outro texto do Adorno, que a gente vai estudar daqui a pouco, que é a ideia da indústria cultural e a massificação cultural, indústria cultural e a cultura de massas. A obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, ou então a obra de arte na época da sua reprodutibilidade mecânica, que é o mais, eu acho, mais correto, inclusive. Eu acho que é a que mais se enquadra, assim, porque a técnica pode ser muito mais uma técnica de pintura também. Vocês vão entender um pouco do que eu estou dizendo quando a gente for pegar o texto em si, assim. Mas o que tem de interessante nesse texto da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica? O que o Sartre está fazendo, o que o Benjamin está fazendo? Primeiro, ele está fazendo uma crítica bastante forte ao que ele vai determinar como a quebra do conceito fundamental de arte. Então, uma espécie de aura da obra de arte. Então, para o Walter Benjamin, existe uma aura que envolve as obras de arte. Essa aura é a que torna a obra de arte irprodutível. Essa aura é a que torna a obra de arte única. Então, se a gente for pensar, não existem obras de arte iguais na visão do Benjamin. Se eu pegar um quadro, por exemplo, se eu pegar o quadro da Monalisa, que é o mais conhecido, e for tentar pintar esse quadro novamente, bom, aí, por mais que eu tente pintá-lo novamente, eu não vou conseguir. Não será igual. Nunca será igual, porque as pinceladas serão diferentes. Porque a forma que eu pintar vai ser diferente. As tintas vão ser diferentes. Então, o quadro nunca será igual. Da mesma forma, a pintura, ele considera uma arte verdadeira. E, afinal de contas, tem essa aura da obra de arte. Um segundo ponto é o teatro. No teatro, também, por mais que os atores representem as mesmas personagens, por mais que os atores representem a mesma peça, por mais que o texto seja sempre igual, ainda assim, cada apresentação é diferente. Porque o público mudou. E, quando o público muda, muda a expressão dos atores no palco. Muda a forma como esses atores se comportam. Muda o ânimo dos atores. Representar uma peça de teatro para duas, três pessoas na plateia e representar uma peça de teatro para duas ou três mil pessoas na plateia causa um ânimo distinto nos atores. Não deveria, mas causa. Causa uma vontade diferente na expressão dos atores. Então, por mais que as obras, por mais que as representações sejam semelhantes, há sempre algo de diferente, sempre há algo de novo. Só para eu contar um caso pessoal, Há um tempo atrás, quer dizer, há uns bons 20 anos atrás, eu brilhantava os palcos aqui de Oliveira fazendo teatro. E, na época, a gente estava representando os diamantes do Gramogol e eu fazia um personagem que era o Jacó Montanha. A gente ia ser convidado para representar no FIT, que é o Festival Internacional do Teatro, lá em BH, e aí o palco ia ser um palco aberto. A gente nunca tinha apresentado em palco aberto. Fizendo, tinha lá as peças do cenário e tal, a gente repassou o texto e foi lá apresentar. Beleza, a gente tinha ensaiado, tranquilo. Chegar lá é só adaptar a marcação para o palco. Ótimo. Um dos elementos de cena importante era o chafariz, que a gente sempre colocava lá no centro do palco para representar a praça em Portugal. Perdão, a praça na cidade lá do Gramogol. Então, colocamos lá o chafariz, que era feito de pano, com uma armação e tal. Beleza, o palco era aberto, no meio da peça bate um vento e o chafariz voa para o meio do público. Ou seja, fudeu a nossa marcação, ferrou com o nosso cenário. E precisava resolver isso. Foi bem interessante, porque aí entra a parte de improviso dos atores para mostrar como a peça nunca seria igual. Eu lembro que eu entrava junto com o Inocenso Pacífico, que era um amigo meu, que representava, né? E o Inocenso Pacífico entrava dizendo desgraça, 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 porque a filha dele tinha sido sequestrada, a Isabela, na peça. E aí está. A Isabela é o nome da personagem, não da atrista. Tinha sido sequestrada na peça. Então, ele entra falando desgraça, 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 e eu viro para o público e falo, é, até o chafariz saiu voando, eu desço do palco, pego o chafariz, coloco de volta a marcação e a gente continua a peça. A gente estava muito bem ensaiado, a gente tinha apresentado essa peça pelo menos umas 15 vezes, então a gente já sabia o texto todo de cor, mas é claro, sabia as marcações todas de cor, mas sempre há um elemento de subjetividade, sempre há algo novo no teatro, que faz com que a sua entonação de voz mude, você experimente algo novo. Um dia você não vai estar tão bem, no outro dia seu colega não vai estar tão bem, no outro dia você vai estar excepcionalmente bem. E aí a interpretação da peça muda, a forma de agir, o ator muda. Então, cada peça é diferente, cada vez que você representa a peça, ela é diferente. Esse é um ponto bem importante, justamente porque mostra para a gente esse caráter, essa aura que existe em torno da peça de teatro, em torno da obra de arte, como se a obra de arte não pudesse ser reproduzível. Então, o texto do Benjamin, a obra de arte, na época da sua reprodutibilidade técnica, critica justamente essa ideia. de que a época onde o desenvolvimento mecânico, ou seja, o desenvolvimento de máquinas, permitiu a reprodutibilidade da arte, ou do que seria a arte, isso quebra essa aura que existe na obra. Isso quebra a aura que existe na obra de arte, e o resultado é a crise, a crise ou decadência da arte. E aí, se o Benjamin elogia, portanto, a pintura e o teatro, tem dois grandes alvos que ele vai atacar durante essa crítica que ele vai fazer. O primeiro alvo que ele vai encher o saco, que ele vai brigar, é, no lugar da pintura, a fotografia. Então, porque, por exemplo, antigamente, se eu queria uma, se eu queria um retrato meu com a minha família, eu precisava pegar, ir lá e pintar o retrato meu com a minha família, contratar um artista e tal, e aí esse retrato ficava lá pendurado, isso era arte. Agora, na época da reprodutibilidade mecânica, eu posso simplesmente tirar fotos, e aí essas fotos, elas vão representar a minha família, eu vou imprimir, colocar ela, revelar e colocar ela num quadro, deixar lá. Então, no lugar da pintura, a fotografia. E a fotografia perde essa aura das obras de arte, e perde essa aura das obras de arte justamente porque ela pode ser revelada várias vezes. Na época do Benjamin, as fotos eram reveladas. Hoje em dia, se vocês querem reproduzir uma fotografia, basta compartilhar essa fotografia N vezes e ela será quase que automaticamente reproduzida, quase que instantaneamente reproduzida. Isso massifica ou seja, torna o acesso a essa fotografia uma coisa de massa, uma coisa que todos têm, uma coisa que faça acesso e que, portanto, e que justamente por essa reprodução, não tem mais essa aura que envolvia a obra de arte como objeto único. Bom, se ele também critica, então, se ele critica a fotografia, ele vai criticar as fotografias em movimento e seriam, portanto, no lugar do teatro, o cinema. E aí, portanto, para ele, o cinema não entra como uma obra de arte, porque, afinal de contas, no cinema perdeu-se também essa aura da arte, perdeu-se também essa irreprodutibilidade da arte. Porque o mesmo filme de cinema pode ser reproduzido N vezes para públicos distintos e os atores vão se comportar quase que ignorando a plateia. Os atores vão se comportar na tela independente de quem estiver assistindo, independente da forma como está assistindo. A reprodução do filme sempre será a mesma. Isso quebra, portanto, essa aura de reprodutibilidade da arte. Esse texto vai ser muito importante para o Adorno descrever o fenômeno da cultura de massa e da massificação cultural, justamente porque uma das principais críticas do Adorno é que essa reprodução das obras faz com que essa subjetividade se perca. a subjetividade da obra vai se perder porque na verdade por mais que você reproduza obras distintas na visão do Adorno ainda serão as mesmas obras. Isso parece um pouco estranho, mas olha só. Para o Benjamin a reprodução da mesma obra quebrou aquela aura protetora da obra de arte. para o Adorno não é simplesmente o fato de que agora você pode reproduzir mecanicamente milhares de vezes a mesma fórmula, mas é que a mesma fórmula é reproduzida independente das variantes que essa fórmula encontra. vocês conseguem observar isso muito bem com a novela da Globo porque afinal de contas ou da Record também afinal de contas se você ligar à televisão e for assistir lá Os Mutantes da Record aquela novela que passou algumas décadas atrás você vai assistir Os Mutantes da Record se liga hoje assiste lá quatro capítulos essa semana e aí esquece vai fazer outra coisa vai viajar fazer não sei o que volta um mês depois e liga a televisão de novo para assistir mais alguns capítulos mais quatro ou cinco capítulos ora você vai encontrar o mesmo enredo continuando a mesma coisa se você não for muito detalhista se você desligar essa novela e passar para outra novela qualquer vai encontrar de novo o mesmo enredo a mesma fórmula porque afinal de contas a reprodutibilidade da arte na visão do Adorno a reprodutibilidade da arte e o fato de que ela se insere no mundo capitalista ou seja o mundo onde o objetivo é reproduzir capital reproduzir dinheiro ganhar grana faz com que esses formatos esses modelos essas formas essas representações formulaicas também se multipliquem então independente de se você está assistindo velozes e furiosos um, dois, três, sete, dez ou quinze é a mesma coisa que vai acontecer eu lembro que quando eu dei essa aula para os meus alunos quando eles iam sair Vingadores no cinema eu exemplifiquei isso para eles assim olha eu vou dizer para vocês um enredo de Vingadores sem assistir o filme basicamente vai ter um momento onde um personagem vai tentar reunir a equipe a equipe vai recusar se reunir de princípio um mal maior vai fazer com que essa equipe se reúna mas essa equipe terá um conflito no meio do filme e só a solução desse conflito levará ao final do filme que é a vitória sobre o inimigo ora eu descrevi praticamente Vingadores Ultimato descrevi Dilmande Player 2 que saiu recentemente descrevi Presentes de Esparta descrevi N outros filmes possíveis porque todos possuem a mesma fórmula então a crítica que o Adorno está fazendo a índice de massa e a massificação cultural é justamente o fato de que olha não estamos vivendo coisas novas não estamos vivenciando coisas novas não estamos passando por coisas novas justamente porque essa reprodutibilidade da arte faz com que ela não mude independente do tempo que passou independente do período que a gente está vivendo e tal então ou seja nesse texto do Benjamin ele está denunciando especificamente esse problema da reprodução na obra de arte e mais tarde o Adorno vai trabalhar isso na ideia de indústria cultural um filme bem bacana que mostra faz uma crítica importante a isso é Birdman Birdman traz uma crítica bem forte esses enlatados norte-americanos certo galerinha é só para resumir então hoje o texto do Benjamin e na próxima aula a gente fala direto do Adorno certo grande abraço povo até mais falou falou e aí e aí Obrigado.